E aí, torcida Tricolor, meus queridos amigos, estamos de volta para mais informações do Fluminense com mais uma informação exclusiva para você aqui nesse vídeo. Também tem Mário Bittencourt admitindo algo muito importante, além disso tudo, meu amigo. É como sempre, né? Aqui tá bombando de informação para você, então depois da vinheta eu volto. Vambora! Alô, torcida Tricolor, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O Tiagão ainda está um pouco resfriado, eu peço desculpa aí. Minha voz não estará no melhor momento possível, tá? Mas a gente tá aqui se esforçando, então ajuda a gente aí. Vamos lá, porque a gente tem informação exclusiva aqui nesse vídeo. Mas antes a gente vai trazer um pouquinho sobre Mário Bittencourt, né? Mário Bittencourt foi ao Boleiragem, tá? E ali, galera, ele falou algo muito importante, né? Ele simplesmente admitiu aquilo que a gente já estava falando aqui, né? Ah, sobre as saídas de grandes jogadores para o ano que vem, mas também mostra que o Fluminense já está adiantado pensando em repor essas saídas. Só para você entender, quem acompanha a saga aqui do Hora do Flu, você que tá chegando agora, já tem um bom tempo que a gente já tá trazendo alguns nomes que a diretoria do Fluminense está de olho no mercado. Isso bem antes do título da Libertadores da América, né? Então, assim, já mostra que existe uma movimentação do Fluminense no mercado há um bom tempo, há um bom tempo mesmo, né? Mas no Boleiragem, ele admitiu, gente, o seguinte, que André e Nino vão deixar o Fluminense após o Mundial. Vale destacar que ainda estarão com a gente, a dupla, né? Para o Mundial de Clubes, aonde o Fluminense vai enfrentar uma galera. Eu estou devendo um vídeo. É porque tá surgindo tanta notícia, galera. Tá difícil eu trazer um vídeo do planejamento do Fluminense agora, depois da Libertadores. Fluminense vai enfrentar o time do Lionel Messi. Fluminense vai enfrentar grandes clubes no Mundial, né? Podendo pegar o time do Benzema na semifinal ou outro clube também. Então, assim, ainda precisa de algumas definições, mas eu vou trazer para você como que vem o Fluminense. Fluminense e LDU, você já sabe, né? Recopa, pô, coisa linda ganhar Recopa, hein? Seria bom também. Então, voltando nesse assunto, o bom é isso. Teremos ainda André e Nino para o Mundial de Clubes. A saída dos jogadores serão no ano que vem. Lembrando que André não está vendido. Um dos medos que eu tinha, e eu confessava com os amigos internamente, falei até com alguns de vocês nos comentários, que o meu grande medo era o Fluminense já ter vendido o André antes do título da Libertadores, né? Porque o título da Libertadores, o fato do André provavelmente na próxima convocação ser o titular da seleção brasileira, tudo isso valoriza muito o André. Se a gente já tivesse vendido, a gente ia perder muito, né? A gente não ia pegar essa valorização, mas não. Não, o Fluminense não fechou a venda de André ainda, mas meu amigo, vai fechar. É o grande nome. Clubes do mundo inteiro vão querer o André porque é a grande revelação do futebol aí para primeiro volante. Ele é o cara que vai dominar, na minha humilde opinião. Aonde ele for, o André vai ser destaque, tá? Agora, a questão do Mário Bittencourt, ele vai falar o seguinte aqui, ó. Na tela, põe na tela. Estamos aguardando. Hoje não há proposta concreta nenhuma para o André, mas com certeza, depois do Mundial, ele vai jogar o Mundial. Vai ter uma proposta estratosférica. Pode ser a maior venda da história do clube. Poxa, dá para cravar aqui. Não é muito difícil também ser a maior venda da história do clube, infelizmente. Mas é isso. O André será a maior venda da história do clube com folgas, tá? Aí, meu amigo, é esperar um grande atacante para o Fluminense revelar para ir vender, porque é atacante. Vale demais, né? A gente está falando do volante, que vai ser a maior venda da história do Fluminense. Já parou o pensamento nisso? Ela falou aqui, do Nino, ele diz algo interessante. Vamos, então, terminar aqui do André. Então, vamos pegar toda a valorização do André, tá, gente? O André será valorizado ao máximo antes de sair do Fluminense. Isso é importante para caramba, para o nosso futuro, né? Para a montagem do... A gente fala montagem do time, mas não é, né? É algumas peças que o Fluminense vai ter que ir atrás, não uma montagem de um time, né? Isso aí não. Isso aí não é, é verdade. Então, é isso. O André não foi vendido ainda, mas vai ser, né? Não tem como esconder isso de vocês. Agora, falando do Nino. Ele quer muito ir para a Europa, tá? O Mário, aqui no Boleiragem, fala o seguinte, ó. Se você quiser ficar no Brasil, eu faço todo o esforço. Aumento o seu salário para você ficar 8, 9, 10 anos conosco. Então, assim, era da vontade do Mário pegar o Nino e nunca mais deixar o Nino sair. Pô, cara, ele já é ídolo do Fluminense. Quem não acha que o Nino é ídolo, pô, irmão, tá assistindo errado. Ele é muito ídolo. É claro que as pessoas só vão ter essa noção para frente. Porque, cara, o que ele fez nessa Libertadores, o que ele pegou... Ele veio para o Fluminense e o Fluminense muito mal e sai campeão da Libertadores, pô, é absurdo. Mas é aquilo. É sonho do jogador atuar na Europa. E é o que eu falo para vocês. É até injusto para o mercado brasileiro tentar competir com o mercado europeu. Na Europa, salários são melhores. Na Europa, morar com a sua família é uma vida mais digna. Na Europa, segurança. Gente, segurança. Na Europa, você pode comprar um carro absurdo, né? Que você não vai ser prejudicado por se dar bem ou não prejudicado por ganhar um bom dinheiro ou ter uma vida melhor. Aqui no Brasil, meu amigo, você não tem segurança. Essa é a grande verdade. Então, na Europa, tudo para a Europa é melhor do que aqui. Então, por isso que os jogadores têm essa tendência em sair, tá? E isso vai acontecer com o Nino e o Nino vai deixar o Fluminense. Mas é aquilo. Mário já garantiu que... E agora? É o que está rolando aqui na agenda. Vamos lá. Eu perguntando sobre o Antônio Carlos. Quem acompanhou o vídeo de ontem, o que eu falei sobre o Antônio Carlos? Hã? O zagueiro que está no Orlando City. Falei que estava praticamente fechado, não falei? Então. Eu nem vou botar... Diretor, nem coloque isso no thumbnail. Mas falando aqui entre a gente. Está fechado, gente. Antônio Carlos vem do Fluminense, tá? A galera me lembrou quem é o Antônio Carlos, né? Ele fez dupla ali com o Marquinhos e tal. Passou na base de Xerém. Então, ele vem para o Fluminense. Não sei se ele vai ser titular. Não sei como é que é o jogador hoje. Mas ele vem, tá? Eu tinha adiantado isso ontem. As coisas estavam muito próximas. Mas a tendência é que ele venha para o Fluminense mesmo, tá? Seja aí talvez o primeiro reforço do Fluminense para o ano que vem. Então, voltando aqui a esse assunto sobre Nino. E é isso. Então, o Mário admite. Nós perderemos, André e Nino. Eu acho que isso aqui não surpreende você. Não surpreende a mim. A gente já esperava por isso aí. Agora, o que eu não esperava é que o canal Hora do Flu faltasse tão pouco para chegar a 65 mil inscritos, diretor. Põe na tela, diretor. Olha, gente. Na tela para você, 64.917. Olha que coisa. Falta pouquinho para a gente alcançar 65 mil. Gente do céu. Então, se inscreva no canal Hora do Flu. Venha fazer parte desse canal que não para de crescer. Para mim é um prazer enorme ter você aqui comigo. Peço gentilmente, se você puder também arrebentar no like desse vídeo aqui. E compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Agradeço de coração. Lembrando que todo conteúdo que a gente faz aqui é de grátis, meu amigo. Você não paga nada. Nada. Você fica de boa. E eu te agradeço. Se você puder clicar apenas no gostei e ajudar a gente aí. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. E falta pouco, cara. Falta pouco para 65 mil. Ô, louco, bicho. Muito rápido. A gente deu um boom, né? A gente teve uma participação muito legal no pré-jogo no canal do Lessa, no canal do Raiz Tricolor. Né? Muita gente me conheceu ali. Pouca gente... Quer dizer... Já tinha um público, né? Mas muita gente me conheceu ali. Então, agradeço a todos que estão chegando. E agora vamos para... Porque ele tem informação exclusiva, diretor. Nesse vídeo aqui ainda. É isso. Mas vamos dar uma passada pelo André. A gente está falando que não tem proposta do André. Mas saiu uma informação do Bruno Duol. Que o Fulham lidera a corrida pelos clubes ingleses e é o favorito para contratar o André. Muita gente não gostou dessa notícia. Falando assim... Cara, o Fulham sai na frente por André. Como assim? Lembrando que não tem proposta, tá, pessoal? Mas, segundo o Bruno, o Fulham está mais interessado no André, assim, do que outros. Vale destacar o seguinte. Se o Fulham pagar 180 mil, 170 mil, essa casa aí, eu vou contra a galera que fala que é ruim o André ir para o Fulham, tá? Eu acho ótimo. Por quê? Porque provavelmente o Fluminense vai manter alguns direitos do jogador, alguma porcentagem dele. Então, indo para o Fulham, é muito mais chance dele sair do Fulham e ir para o Liverpool. Sair do Fulham e ir para um Bayern de Munique. Sair do Fulham e ir para um time Manchester United. Ou sair do Fulham e ir para o City. Não sei. Mas, o fato dele fazer essa baldeação, tipo, vai para o Fulham. Aí o Fluminense tem 20%. Vou dar um número, assim, exemplo. 20% do André. Quando o André sair do Fulham para outro clube maior que o Fulham, o Fluminense vai ganhar 20% daquele valor. Então, a gente vai ganhar os cento e poucos milhões da pancada agora. E depois vai ganhar ainda alguns milhões. Depende de quanto vai ficar com a porcentagem. Então, assim, a venda dele vai valorizar demais. Então, eu sendo bem sincero, eu acho que seria muito bom. Então, o Fulham, o Fluminense vendesse por Fulham, tipo, na minha visão, pensando economicamente. Agora, pensando na imagem do jogador, Pararapão Doce. Ah, mano, eu acho que dependente do time que ele jogar lá, ele vai se destacar demais. Vai continuar na seleção brasileira. Porque o André é muito bom jogador, gente. O André é muito bom jogador. É claro que para o Fulham seria maravilhoso ter um Andrézão lá, tá? Só deixando esse disclaimer aqui que a gente vai agora para a informação do Lelê. Lembrando que a gente está com ela engatilhada para postar aqui no Twitter. Mas a gente ainda não fez a postagem. Porque eu quero lançar primeiro aqui no YouTube para vocês, tá bom? Informação que eu recebi ontem, na noite de ontem, é o seguinte. Lelê atrai interesses de clubes da Série A. O jogador tem direitos econômicos ligados ao Profute Itaboraí e vem despertando interesse. Caso o Fluminense não exerça a opção de compra no valor de 4 milhões de reais, a tendência é que esses times procurem o Lelê. Os clubes de olho nessa situação que eu consegui apurar, tá, gente? São Fortaleza, São Paulo e Atlético Paranaense, ou CAP, né? O que eu quero dizer aqui? Eu não consigo, eu não cubro os outros times. Mas a informação que me passaram é que esses clubes estariam de olho na situação do Lelê. Não estou dizendo que esses clubes procuraram o Lelê, já deixaram interessado nisso. Mas eu consegui essa informação que esses clubes estão olhando. Caso o Fluminense não avance ou não compre o Lelê por 4 milhões de reais, esses clubes aí sim entrarão para ter o jogador que logo não terá vínculo com o Fluminense. Aí eles terão que procurar o Profute e tudo mais para comprar o jogador. Mas é isso, acreditam que o Lelê pode render muito ainda na Série A. O que eu acho que vale destacar é o seguinte, atualmente o Fluminense para centroavante tem grandes jogadores, né? A gente tem o Germancano, o Rei da América, a gente tem o John Kennedy, que é talvez o futuro Romário aí. É impressionante como o John Kennedy. E quando eu falo Romário é pelo futebol, tá? Dentro da área ele é muito matador e é um menino muito novo. Então assim, o Fluminense tem atacante para 100 anos, né? Daqui para frente o Fluminense não precisa contratar atacante, é bizarro. Mas eu entendo que até por isso ficou difícil para o Lelê se destacar. Acho que o Lelê começa até bem no Fluminense, né? No início do campeonato brasileiro, fazendo aquele gol contra o América, um grande gol. Eu acho que o Lelê tem qualidade técnica, tá gente? Mas ele não teve uma pré-temporada no Fluminense, ele saiu do Volta Redonda, já veio direto para cá. Então assim, eu acho que isso causou, ele demorou ou ainda não conseguiu se adaptar. No mais, eu acho que o Lelê, como um jogador novo, eu acho que assim, o Fluminense poderia comprar esses 4 milhões e ganhar dinheiro com o Lelê ainda, rapaz. Porque eu acredito que o Lelê tem futebol, mas é aquilo. Quero saber sua opinião, você compraria o Lelê ou não, né? Comente aí, mas é isso, outros clubes já estão interessados aí no jogador, belezinha? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, muito obrigado por assistir esse vídeo, né? Agradecendo aí quase 65 mil inscritos, isso é excelente, o número do canal crescendo bastante. E você aqui comigo é sempre mais importante, tá? Obrigado de coração, fiquem todos bem e tchau e valeu. Pessoal, salvações dos golores. Chegou a hora e somos campeões da Libertadores. Coisa linda, hein? Glória eterna, valeu. Chegou a hora e somos campeões da Libertadores.